Agora a gente vai voltar até o Rio de Janeiro, onde o clima está um pouco mais ameno quando o assunto é temperatura, mas pegando fogo quando o assunto é Olimpíadas. Não é isso, André? Ah, com certeza, com certeza, Lira. E hoje nós acompanhamos a entrevista coletiva do Diego Hipólito e do Arthur Nori, que ganharam a medalha ontem na ginástica, especial o Diego Hipólito. O que esse rapaz lutou, viu, Lira, para conquistar essa medalha olímpica, última Olimpíada dele, já tinha disputado outras duas, ele tinha tomado um tombo em Pequim, tomado um tombo em Londres, tinha fracassado nessas duas Olimpíadas, entrou em depressão, por pouco não abandonou o esporte, conseguiu se recuperar e acabou conquistando essa medalha. Uma figura muito carismática, um cara muito preparado, um cara muito culto. Realmente eu gostei do que ele falou durante essa entrevista, ele dedicou a medalha às pessoas que o ajudaram, à comissão técnica e assim por diante. Um exemplo de humildade que tem o Diego Hipólito. E conversei, e agora vou mostrar para vocês, com a Daniele Hipólito, irmã do Diego, que foi uma das incentivadoras da carreira dele. E olha, essa menina tem história. Cinco Olimpíadas conquistadas, várias conquistas afora, nunca ganhou uma medalha olímpica, mas a gente sempre, nos últimos anos, né, estava acostumado com a família Hipólito disputando Olimpíada, disputando Pan-Americano. Também foi a última dela. Mas ela falou da alegria do irmão de ter conquistado essa medalha. A importância, eu acho que para todo mundo da ginástica, né, eu acho que a medalha, eles sobem ali, eles se esforçam, mas eles sabem que ali, apesar deles se apresentarem sozinhos, tem muita gente junto com eles, né. Então, acho que é uma medalha de todos. E ali, claro, eu vivi, eu acho que mais do que qualquer um, eu vivi tudo com ele, porque, querendo ou não, eu sou a pessoa da família que estou sempre com ele. Independente da competição, eu sou a pessoa que estou sempre com ele em competição. Então, a família vive muito, todos os momentos, e eu mais ainda, né, porque eu vivo um momento dentro do ginásio, fora do ginásio, eu realmente passo com ele tudo que ele vive ali. E é difícil, né, porque é recíproco, né. São dois atletas que torcem muito um pelo outro, vivem muito um que o outro vive, porque a gente não é só irmão, a gente tem uma cumplicidade muito grande. A gente é amigo, briga também, quando tem que brigar, mas é aquela coisa, brigou, daqui cinco minutos já está falando normal, porque é família isso, né, família. E, acima de tudo, está ali um torcendo muito pelo outro. E ontem ali, ele fazendo a prova, eu estava na transmissão ao vivo, não conseguia falar. Ali eu rezei, chorei junto com ele, depois a prova foi, a tensão da prova, a gente foi vivendo junto com ele, a tensão, vendo ele de um lado para o outro, desesperado. Ai, vai dar, não vai dar, ai vai dar. E isso, esses momentos ali, eu juro que eu acabei meu dia com muita, muita, muita dor de cabeça da tensão que foi realmente o dia de ontem. É isso aí, então, Daniela Hipólito também se despede das Olimpíadas, uma vencedora com certeza. E nós vamos sentir falta da família Hipólito nas próximas Olimpíadas, a partir de 2020, no Japão. Ela disse que, a partir de 2017, ela encerra a carreira, já que está concluindo um curso superior de marketing. Hoje, a expectativa, viu, Lira, aqui no Rio, é para mais uma medalha, pelo menos, para o Arthur Zanetti nas argolas. Ele já é campeão olímpico e, quem sabe, ele possa ir buscar o Bi, né, mais uma medalha de ouro para o Brasil. Estamos na expectativa, viu, Lira? Com certeza, André. E, André, a gente tem percebido que os meninos que estão, né, conseguindo esses primeiros lugares, as medalhas, etc. e tal, são pessoas que vieram de superação mesmo, né, eles passaram por momentos de dificuldade e eles pensaram, não vai dar, e aí vem gente ajudando e todo mundo junto. E isso é muito importante, isso aí é um exemplo, não só para a classe, né, de atletas, mas isso aí é para todo mundo. Porque é muita força que eles estão tendo. Ah, com certeza. E você olha, cada um, ele tem uma história de superação diferente. Essa semana eu vou trazer uma matéria, vou mostrar para vocês aqui no TJ, por exemplo, de um atleta do taekwondo. Vocês vão ver essa história. O cara superou a limitação financeira da família, trabalhando como pedreiro e intercalando com o treino de taekwondo. A mãe ficou com câncer. Ele foi e fraturou a perna antes de uma competição importante. Quase largou. E hoje está aqui nas Olimpíadas. E às vezes até, e até o Diego Hipólito falou isso aí, ó, não precisa conquistar uma medalha não, ouro, prata, bronze não. De estar participando já é importante, já significa uma superação, já significa o vencimento de uma barreira. Já significa que a pessoa é uma vencedora só de estar entre os melhores do mundo participando de uma Olimpíada.